Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro e está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa, e aqui comigo está o meu colega jornalista da Agência L, Marcelo Espinosa. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana. Lembrando sempre a quem nos acompanha que é possível assistir o Conecta na TVA, em sinal aberto pela Grande Florianópolis e também em Blumenau, e no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido diariamente pelas rádios da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa falando do evento que nós vamos ter hoje aqui na Assembleia Legislativa, a partir das 18 horas, realizado pela Escola do Legislativo da Assembleia aqui de Santa Catarina, em parceria com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também aqui de Santa Catarina. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a coordenadora da Escola do Legislativo, Adeliana Dalponte. Adeliana, muito obrigada pela sua presença. É um prazer. Eu começo te perguntando o seguinte, a gente sabe que aqui no Brasil as mulheres são maioria, ainda assim elas são minorias nas Câmaras de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal e à frente das Prefeituras. Por que isso acontece e o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Nós estamos fazendo isso através da Escola do Legislativo da Alesc, incentivando as mulheres a participar da vida pública e mais do que isso, também formá-las para isso, né? Então nós estamos sempre com cursos de formação para qualificar a mulher, para incentivá-la a participar da vida pública e da política, porque já que nós somos a maioria da população, as casas legislativas e os municípios precisam refletir isso. E só se reflete se a gente tiver mais mulheres participando. E o evento que vai ser lançado hoje aqui na Assembleia, essa caravana pela inclusão das mulheres na política, no evento hoje haverá palestras aí voltadas ao assunto, né? Que palestras serão abordadas nesse lançamento logo mais às seis da tarde? Nós teremos a presidente da OAB que vai falar só mulher posso fazer a diferença, nós teremos também a Adriana Locke que vai falar sobre mulher e empreendedorismo, e por fim, a Cláudia, também uma advogada, que vai falar sobre a legislação eleitoral e tudo o que pode ser feito numa campanha, além do que as mulheres têm de benefício perante a lei eleitoral. A Adriana, a gente sabe que esse é o primeiro seminário dessas caravanas para a inclusão das mulheres na política. A ideia é correr o Estado com essas informações? Sabedores da dificuldade das mulheres de se locomover de uma região para outra, nós montamos uma caravana mesmo, que vai rodar todo o Estado de Santa Catarina no mês de março, teremos evento no norte do Estado, no Vale do Itajaí, no oeste, no sul e na região serrana, tentando de verdade incentivar as mulheres a participar, além de fazer essa formação. Todos os eventos têm esse formato, mas nós aceitamos sugestões dependendo da região. Às vezes uma região solicita que uma ou outra palestra seja incluída e a escola está preparada para isso. E Adeliana, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Conecta. Nós conversamos então com a Adeliana Dalponte, que é a coordenadora da Escola do Legislativo, falando sobre esse primeiro seminário das caravanas para a inclusão das mulheres na política. Lembrando que o seminário vai ser transmitido ao vivo pela TVAW e também pelo YouTube da Assembleia Legislativa. A partir das 18 horas é só procurar por Assembleia SC. Marcelo, hoje pela manhã a gente teve uma reunião, a primeira reunião deste ano da Comissão de Constituição e Justiça. E um dos assuntos foi justamente a correção, o reajuste do salário mínimo regional. Isso, Deluana, é o grande projeto do ano. Geralmente todo começo de ano o governo manda para cá o projeto com reajuste do salário mínimo estadual. São quatro faixas. Nós tivemos esse ano um reajuste médio de 10,5% por faixa. Lembrando que esse valor foi acordado dentro de uma reunião, dentro de uma discussão entre sindicatos patronais e sindicatos trabalhistas. O Executivo apenas referenda esse reajuste e manda para a Assembleia. Hoje foi vencida a primeira etapa aqui na Assembleia, que foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Nós teremos amanhã a Comissão de Finanças e a expectativa Deluana é que esse projeto seja votado ainda essa semana aqui na Assembleia, até porque como ele é um valor retroativo a 1º de janeiro, quanto antes ele for aprovado, mais cedo as pessoas que vão ser beneficiadas com esses novos pisos vão receber um novo salário, esse aumento de quase 10%. Ok, Marcelo. Então, aumento de quase 10% nas quatro faixas salariais. E além desse projeto, outros projetos também estiveram em discussão, inclusive dois deles que foram aprovados, né Marcelo, fazem referência aos direitos das pessoas com deficiência. Isso, dois projetos do deputado doutor Vicente Caro Prezo. O primeiro deles trabalha com a questão de direcionar casos de agressão contra pessoas com deficiência às delegacias especializadas no atendimento à mulher. Qual é o objetivo do deputado com esse projeto? É possibilitar que as pessoas com deficiência tenham um atendimento personalizado, específico, voltado às necessidades dessas pessoas. Para isso, também ocorreria o treinamento dos servidores, dos policiais que trabalham nessas delegacias. Esse projeto passou pela CCJ e ainda tem que passar por mais três comissões antes de ser votada ao plenário. O outro projeto trata de equiparar pessoas com más formações congênitas, como a fissura lábio-palatina e anomalias crânio-faciais às pessoas com deficiência do ponto de vista legal. Ou seja, as pessoas, por exemplo, que têm fissura lábio-palatal, elas poderiam ter acesso às mesmas leis garantidas no Estatuto das Pessoas com Deficiência de Santa Catarina. É um projeto que também está começando a tramitar e tem outras comissões pela frente antes de chegar no plenário. Ok, Marcelo. Como vocês sabem, essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça foi transmitida ao vivo pela TVA ou também as nossas equipes fizeram reportagens e isso está tudo nas redes sociais do Parlamento. E é agora que a gente, inclusive, vai saber mais sobre as nossas redes sociais com o nosso colega Tiago Dalluso. Boa tarde, Tiago. Olá, Delu. Olá, Marcelo. Olá a você que nos assiste, está conectado com a gente. O deputado na rede de hoje é com o deputado Celso Zucchi, do PT. Ele, que foi prefeito de Gaspar por três vezes, tomou posse na semana passada em substituição ao deputado Padre Pedro Baldeceira. O deputado é um dos representantes do Vale do Itajaí, aqui na LESC, e destaca que uma de suas bandeiras será a pauta municipalista. Se você quiser saber mais sobre o deputado Celso Zucchi, é só acessar o seu Instagram, que é o arroba deputado.celsozucchi. E nos destaques das redes, é sobre leis sancionadas que querem, pretendem aumentar a segurança em torno das escolas. Esse é o projeto, esse é o objetivo de duas leis aprovadas aqui na LESC, que já estão em vigor. Então, a primeira foi uma proposta do deputado Coronel Mocelin, do PSL, que determina que, num raio de 100 metros das unidades educacionais, sejam intensificados os serviços de fiscalização do comércio existente, coibindo a venda de produtos ilícitos, pornografia, jogos de azar e bebidas alcoólicas aos estudantes. E também, segundo a proposta aprovada, é do deputado Fernando Krelin, do MDB, que é autor do projeto Programa Trânsito nas Escolas. É um programa que visa educar os alunos sobre as regras de trânsito e placas de sinalizações, além da importância do uso de capacetes e cintos de segurança e outros equipamentos. Você pode acessar lá o nosso Instagram, que é arroba.assembleia.sc. Lá nós temos dois links lá das respectivas leis. Eu volto com vocês. Ei, Tiago, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos, então, com o Tiago Daluza, representando as redes sociais aqui do Parlamento. E agora a gente volta a falar sobre o que aconteceu na manhã de hoje, aqui na Assembleia Legislativa, quando, além da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, nós tivemos também uma reunião da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não é, Marcelo? Quais foram os destaques? Nós tivemos dois projetos de lei aprovados. Peluana, esses projetos vão para a votação em plenário, já estão prontos para serem deliberados aqui pelos deputados. Um deles é um projeto da deputada Paulinha, que tramita desde 2019 e trata da contratação de profissionais de psicologia para as escolas do Estado, para as escolas da rede pública, na realidade, Estado e município. A proposta da deputada Paulinha nada mais é do que regulamentar uma lei federal de 2019 que já trata da contratação desses profissionais. Esse tema, inclusive, foi assunto de uma audiência pública realizada no ano passado, em conjunto pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, no qual a audiência pública é essa que mostrou a necessidade da contratação desses profissionais. Na realidade, os psicólogos de Luana não vão fazer um atendimento clínico dentro das escolas. Eles vão atuar em conjunto com professores, com pedagogos, com a direção, para fazer o melhor possível na questão da melhoria do aprendizado, resolver conflitos, por exemplo, como questão de bullying, essas questões. Não é para um atendimento personalizado ou individual, ou seja, o aluno tem algum problema, vai lá conversar com o psicólogo. O objetivo do projeto é esse. E o outro projeto é um projeto do deputado, que foi relatado pelo deputado Felipe Estevam, que trata de uma campanha de conscientização para combater a pornografia voltada para crianças e adolescentes. É um projeto que foi relatado pelo deputado Felipe Estevam, recebeu uma emenda substitutiva global, ou seja, que alterou ali uns pontos, mas o objetivo principal dele é tratar especificamente dessa questão do respeito à dignidade das crianças e adolescentes, sobretudo no âmbito dos serviços públicos estaduais, trazendo como ideia central a garantia do direito a uma educação escolar condizente com a educação moral e religiosa que seus pais têm. É um projeto que também está pronto para ir para a votação em plenário. Ok, Marcelo. Além desses projetos que estão em análise nas comissões, a gente sabe também que o dia a dia dos deputados é bastante puxado, eles apresentam bastante projetos, conversam bastante com a comunidade, e um dos focos aqui da equipe de comunicação da Assembleia Legislativa é mostrar também como é que é esse dia a dia dos deputados. E a gente preparou um especial com o deputado Nilson Berlanda, chamado Na Estrada, mostrando um pouco de como é esse dia a dia. Esse especial já está no ar, você pode acompanhar um trechinho agora. Olá, eu sou o deputado estadual Nilson Berlanda, e hoje o programa Na Estrada é comigo. Estamos chegando aqui na área industrial de Curitibanos para mostrar aos catarinenses e à população industrial dessa cidade a tão importante obra que é o asfaltamento do acesso de 1.400 metros. O valor desse investimento do governo do estado será R$ 2.219.000 para atender 22 empresas já instaladas aqui. O trabalho na base é fundamental para qualquer um dos deputados. A parte social da comunidade, enfim, você convive com o dia a dia na comunidade. Recebermos as lideranças políticas, empresariais, as demandas aqui da região sem com que a pessoa tenha que se deslocar para a capital do estado. Vocês acompanharam aí um trechinho do dia a dia do deputado Nilson Berlanda. O programa completo pode ser visto na TVA ou também no YouTube da Assembleia Legislativa, no Assembleia SC. São quase duas horas da tarde, já daqui a pouquinho começa aqui no plenário, mais uma sessão ordinária e quais são os destaques dessa vez, Marcelo? Nilson, nós não temos, por enquanto, para essa sessão, previsão de votação de projetos de lei. Nós temos indicações, requerimentos, pedidos de informação que são de praxe das sessões ordinárias da Assembleia. Os projetos de lei, mais para frente, até porque as comissões estão retomando agora os seus trabalhos e aprontando, vamos dizer assim, os projetos que vêm para a votação em plenário. A sessão começa às duas da tarde, com o rito de sempre, os discursos e também a votação desses itens na ordem do dia, pedidos de informação, requerimentos que às vezes dão alguma certa polêmica, como a gente costuma acompanhar. Sim, Marcelo. Então vamos falar um pouco sobre a agenda para hoje, para amanhã e quinta-feira. Hoje, então, terça-feira, dia 15 de fevereiro, às duas horas a gente tem a sessão ordinária e às cinco horas da tarde, às 18 horas, o Seminário Caravana da Inclusão da Mulher na Política. Na quarta-feira, dia 16, às 10h30, reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. À uma hora da tarde, reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. E às duas horas da tarde, reunião ordinária. E na quinta-feira, dia 17, às 9h da manhã, mais uma sessão ordinária, fechando essa semana e então. Marcelo, o programa Conecta vai ficando por aqui. Mais informações sobre a Assembleia Legislativa, você confere nos perfis da Assembleia nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, que você acessa pelo arroba Assembleia SC. E lembrando também que o programa pode ser acompanhado pela UDESC, na rádio da UDESC, e mais notícias da UDESC também estão no site udesc.br. Uma boa tarde para vocês e continuem acompanhando a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto